Olá, queridos amigos, uma vez mais o Senhor nos concede essa oportunidade de darmos continuidade à gravação da nossa playlist do Apocalipse. Estamos avaliando as sete igrejas nesse seminário e hoje vamos avaliar a terceira igreja. No estudo anterior, nós abordamos a igreja de Éfeso e depois a igreja de Esmirna. Nós vimos que a decadência espiritual da igreja de Éfeso foi corrigida com a ascensão da igreja de Esmirna e no final do último vídeo eu fiz menção a um fator preponderante que redundou no naufrágio também da igreja de Esmirna. E agora encontramos, então, a igreja na fase de Pérgamo, elevada apostasia. A igreja de Pérgamo é bastante importante porque ela marca um romance que teve início entre a igreja e Estado que acabou culminando num casamento na igreja de Tiatira, em 538. Então, nós vamos abordar este episódio da igreja agora e ele é de suma importância se você quiser saber como as coisas se sucederão agora nos últimos dias para existir união de igreja e Estado. Então, eu peço que vocês nos acompanhem nesse momento. Nesta palestra nós vamos cobrir somente a igreja de Pérgamo. É um assunto relevante também para os nossos dias. Então, vale a pena você parar suas atividades aí, pegar um caderno e tomar algumas notas. Ok? Capítulo 2 do Apocalipse, versículo 12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve, Isto diz aquele que tem a espada aguda de dois fios. Verso 13. Ok, na nossa apresentação anterior, nós vimos que a igreja estava decolando a grandes alturas em questões espirituais. Nem mesmo os imperadores estavam conseguindo colocar um basta nesse movimento que estava solapando o paganismo e a haste do cristianismo estava sendo levantada em diferentes locais do império. E Satanás percebeu que a sua estratégia não estava sendo eficaz. Por quê? Porque quanto mais cristãos eram mortos, como diz o grande conflito, mais pessoas surgiam para ocupar o seu lugar. Então, era necessário que se estabelecessem outros planos. Porque, como diz o grande conflito, 42, Quanto mais somos ceifados por vós, tanto mais crescemos em número. O sangue dos cristãos é como semente. Ok? Então, a igreja de Pérgamo marca um período interessante de transição. Satanás percebeu que a sua tática estava sendo cada vez mais deficiente. Porque ele, quanto mais matava cristãos, mais cristãos surgiam. Então, ele elaborou outros planos. E eu gostaria de ler para vocês aqui do grande conflito, na página 42, que diz o seguinte. Satanás, portanto, uma vez que o sangue dos másteres era como semente, formulou seus planos para guerrear com mais êxito contra o governo de Deus, hasteando a bandeira na igreja cristã. Se os seguidores de Cristo pudessem ser enganados e levados a desagradar a Deus, falhariam em sua força e poder e firmeza. E eles cairiam como presas fáceis. Crianças, atentem comigo para esse texto, e os adultos também. Satanás viu que o seu plano era deficiente. Então, ele elaborou um plano melhor. Ele sabia que, para a igreja ser atacada, ela precisaria estar fragilizada pelo pecado. Porque, do jeito que estava, não ia conseguir. Porque é uma igreja pura. Uma igreja pura é uma igreja poderosa. Uma igreja em que o pecado predomina é uma igreja deficiente. Então, o texto diz assim, crianças. Satanás queria hastear a sua bandeira na igreja cristã. E se os seguidores de Cristo pudessem ser enganados e levados ao pecado, eles falhariam. Então, Satanás falou, eu preciso fazer esse povo pecar. Daqui a pouco, nós vamos para a história de Balaque e Balaão. E aí, tenha em mente esse ensinamento. Se a igreja não fracassasse, Satanás não poderia atacar. A igreja precisava fracassar. O grande adversário se esforçou, então, para obter, pelo artifício, aquilo que ele não conseguiu alcançar pela força e pela violência. Cessou, então, as perseguições. E, no lugar da perseguição, ele colocou a perigosas prosperidade temporal e honras mundanas. Então, ele colocou prosperidade temporal e honras mundanas. Levaram-se idólatras a receber parte da pé cristã, enquanto rejeitavam outras verdades essenciais. Com grandes concessões de sua parte, propuseram que os cristãos fizessem outras também, para que todos pudessem unir sobre a plataforma da crença em Cristo. Então, o que eles fizeram? Os cristãos falaram, olha, não é necessário continuarmos morrendo assim. Se o Estado está sendo tolerante a nós, como diz aqui, A conversão nominal de Constantino, na primeira parte do século IV, causou grande regozijo no mundo. Então, o que eles fizeram? Não precisa morrer. Vamos fazer o seguinte. Nós não podemos aceitar os pagãos com todas as suas devassas doutrinas. Então, vamos pedir para eles tirarem aquelas mais feias, as mais graves. E nós, por outro lado, como o nosso escopo doutrinário é muito rígido, a gente tira aqueles mais rígidos e aí nós vamos nos unir. Então, nós rebaixamos um pouquinho o cristianismo, os pagãos elevam um pouquinho o paganismo e aí nós podemos nos unir. Essa foi a transigência. A igreja, naquele tempo, quando fizeram essas concessões, encontrava-se em terrível perigo. Prisão, tortura, fogo, espada, morte, fome, eram bênçãos em comparação com a prosperidade que agora desfrutavam. Outros cristãos eram favoráveis a que se cedessem ou modificassem alguns característicos de sua fé e se unissem aos que haviam aceitado parte do cristianismo. A maioria dos cristãos finalmente consentiu em baixar a norma, formando-se uma união entre o cristianismo e o paganismo. Embora os adoradores de ídolos professassem estar convertidos e unidos à igreja, apegavam-se ainda à idolatria mundana, mudando apenas o objeto de culto pelas imagens de Jesus e mesmo Maria e Santos. Agora, na página 45, quando os cristãos consentiram em unir-se àqueles que não eram senão meio convertidos do paganismo, enveredaram por caminhos que levariam mais e mais longe da verdade. Satanás exaltou em haver conseguido enganar tão grande número dos seguidores de Cristo. Levou, então, seu poder para agir de modo mais completo sobre eles e os inspirou a perseguir aqueles que permanecessem fiéis a Deus. Ninguém compreendeu tão bem como seria se opor à verdadeira fé cristã como aqueles que haviam sido seus fiéis defensores. Página 49. Quase imperceptivelmente os costumes do paganismo tiveram ingresso na fé cristã. O espírito de transigência e conformidade fora restringido durante algum tempo pelas terríveis perseguições que a igreja suportou sobre o paganismo. Foi sendo paulatino. Foi sendo paulatino o progresso. Então, nós vemos que a igreja de Esmirna não poderia ser abatida por nada, a não ser pela prosperidade temporal. E aí o resultado foi que essa igreja baixou sua guarda. Isso acontece hoje, será, com a igreja? O que vocês acham? Vocês acham que isso acontece hoje? Será que hoje o povo de Deus, o povo adventista do sétimo dia, será que eles têm rebaixado normas para poder se nivelar com aqueles que estão chegando agora? Infelizmente, sim. Hoje é comum as pessoas dizerem ah, não vamos falar sobre alimentação porque a pessoa é recém-chegada. Não vamos falar sobre vestuário porque a pessoa é recém-chegada. Não vamos falar sobre vida no campo porque a pessoa é recém-chegada. E aí acontece o quê com tudo isso? Que a pessoa vem com os seus costumes e hábitos do mundo e ao invés de serem influenciados acabam por influenciar a igreja. E é por isso que a igreja tem cada vez mais definhado e regredido espiritualmente. Por quê? Porque ao invés de exaltarmos a norma, nós temos rebaixado a norma a fim de que esta norma não incomode outros. Esse é um plano que Satanás sempre usou desde lá do passado e tem sido eficiente. Capítulo 2, verso 13 Conheço as tuas obras e onde habita que é onde está o trono de Satanás O trono de Satanás é onde? Capítulo 13 Verso 3 Verso 2 Nós estamos vendo aqui o período em que a igreja cristã, como diz o evento a igreja cristã, como diz o evento finais na página 228 em que a igreja cristã, a igreja apostólica caiu e tornou-se a igreja católica se tornou papado e agora a sede da igreja e agora a sede da igreja é onde está o trono de Satanás na Itália, né? Então nós estamos vendo agora uma igreja que era esfacelada, mas mantinha-se fiel e que chegou o momento agora em que na verdade eles estavam perseguindo e matando aqueles que eram fiéis Capítulo 2 Versículo 13 Nós acabamos de ler Conheço as tuas obras e onde habitas que é onde está o trono de Satanás e o verso 14 Mas algumas poucas coisas tenho contra ti porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem Essa parte aqui é importante porque é extraído uma história do passado para fazer uma aplicação presente na experiência da igreja de Pérgamo Então o que aconteceu com a igreja de Pérgamo foi o mesmo que aconteceu na história de Balaque e Balaão Então vamos captar esse princípio para vocês que nos assistem em casa as pessoas adultas que estão aqui e as crianças também Vejam bem crianças Quando a Bíblia menciona aqui no presente porque aqui nós estamos no presente das escrituras verso 14 Quando menciona uma história do passado e a história mencionada aqui foi de Balaque e de Balaão é porque aquela história do passado é importante para nos ajudar a entender o que está sendo dito aqui Então o que já foi dito até aqui? que existia uma igreja pura fiel poderosa que abatia reis, príncipes e prelados ninguém podia abater essa igreja mas foram criados mecanismos de engano e conseguiram abater essa igreja e esta igreja agora entra em um romance com o Estado o poder civil e vocês sabem que o poder civil e o poder religioso não devem estar unidos certo? Nós já estudamos isso em algum momento que o poder civil deve cuidar das coisas cívicas e o poder religioso das coisas eclesiásticas palavras bonitas para memorizar coisas eclesiásticas mas aqui a partir do versículo 12 nós estamos vendo um namoro não é casamento é um namoro entre a igreja e o Estado a igreja apostatada de Éfeso e o poder civil e eles estão agora em namoro e não só isso eles começaram também a perseguir aqueles que não concordavam com essas ideias e aí o profeta por inspiração menciona qual história do Antigo Testamento? Balaque e Balaão então esta história do Antigo Testamento de Balaque e Balaão Júlio ela vai ser importante para a gente poder entender a igreja de Pérgamo por isso que é bom quando o profeta faz isso e em muitos lugares é feito isso a próxima igreja de Tiatira é mencionado um personagem do Antigo Testamento também vocês se lembram qual? Jezabel então a história de Jezabel Elias e tudo mais é importante para entender a história da igreja de Tiatira então vamos fazer o seguinte com tudo isso em mente vamos lá para trás para ver a história de Balaque e Balaão tenham em mente que nós estamos falando em um período em que a igreja estava se unindo ao Estado batalhando contra a verdade vocês sabem o que significa o nome Balaque e o nome Balaão tá, então vou falar para vocês o nome Balaque significa desolação a desolação vem à mente de vocês uma ideia civil ou uma ideia religiosa a palavra desolação indica um aspecto civil ou religioso é difícil a pergunta mas dá para a gente raciocinar o nome Balaão significa abominação vocês acham que o nome abominação significa é um termo mais civil ou mais religioso Gabriel abominação quando um exército chega numa cidade o que ele faz ele destrói ele mata isso é desolação um exército é um poder civil não é então é isso mesmo Balaque significa um poder religioso porque ele era um não ele era um rei rei dos moabitas então ele representa o poder civil e Balaão era um falso profeta então logo o seu nome significa sua profissão abominação ele era um falso profeta então percebam que na história de Balaque e Balaão nós temos a união da igreja e do do estado vocês conseguiram acompanhar esse raciocínio? se algum dia vocês forem ler aqui vocês vão conseguir ver isso? tem certeza? semana que vem vão perguntar então Balaque Balaão significa união de igreja e estado agora vamos avançar todos agora no raciocínio pessoal vamos lá para números em números 20 nós estamos em qual ano da saída do Egito? nós estamos no quadragésimo ano então faltava quanto tempo para Israel entrar na Canaã terrestre? faltavam 11 meses porque Deuteronômio 1 diz que eles andaram pelo deserto 40 anos e 11 meses aqui em números 20 números 21 nós estamos no ano quadragésimo no ano 40 então faltava somente 11 meses então eles estavam prestes a entrar na cidade santa em Canaã terrestre e agora também os adultos vamos começar a traçar na nossa mente vocês também que estão nos assistindo você Moses que é o meu guarda-costas eu quero que vocês raciocinem comigo traçando os paralelos tá? então nós estamos aqui em um momento que Israel estava para entrar em Canaã terrestre faltavam 11 meses pouquíssimo tempo e aí nós temos a experiência de números 21 olha aí números 21 verso 4 então partiram do monte Or pelo caminho do mar vermelho quem morreu no monte Or? não Arão lembra que Arão subiu no monte Or e morreu? e quem morreu aqui em números 20 também além de Arão? Miriam então partiram do monte Or pelo caminho do mar vermelho a rodear a terra de Edom porém a alma do povo angustiou-se naquele caminho percebam que nos momentos finais da história do mundo naqueles dias digamos assim uma tipologia o que aconteceu com a alma do povo de Israel se angustiou é muito interessante lembra que nós falamos sobre o tempo o que que estava acontecendo aqui o tempo estava agindo 40 anos e nada de Canaã cadê Canaã? cadê Canaã? e quando eles estavam de fato para entrar em Canaã eles começaram a se angustiar e o povo falou contra Deus e contra Moisés porque nos fizeste subir Moisés do Egito para que morrêssemos nesse deserto? começaram a murmurar pois aqui nem pão e nem água há não havia pão? havia? não havia água? o que que Moisés fez no capítulo 20? ele feriu a rocha e saiu o que? água mas eles falam que não havia o que? nem pão e nem água e a nossa alma tem fastio deste pão vil ou a nossa alma detesta este pão vil eles falaram que não tinha pão mas agora fala que tem pão e qual era o pão que tinha na verdade? o maná que o salmo diz que era o pão dos anjos o trigo celestial eles estavam já odiando aquilo que Deus tinha estabelecido para eles era a reforma de saúde versículo 6 então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que picaram o povo e morreu muita gente em Israel e por isso o povo veio a Moisés e disse havemos pecado qual é o nome disso? arrependimento por quanto temos falado contra o Senhor e contra ti ora ao Senhor para que ele tire as serpentes então Moisés orou e disse o Senhor a Moisés faz-te uma serpente ardente e ponha-na sobre uma haste e será que viverá todo aquele que tiver sido picado e olhar para ela essa serpente representa quem? Jesus João 3 14 15 diz assim como Moisés levantou uma serpente na haste convém que o filho do homem também seja levantado e Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste e sucedeu o que? picando alguma serpente alguém quando esta olhava para a serpente de metal vivia em outras palavras qual mensagem está sendo praticada aqui? a mensagem da justiça pela fé que é olhar para Cristo esta é a mensagem que vai culminar a obra nos últimos dias todos aqueles que olhavam para Jesus Gabriel o que é que eles tinham? vida perdão dos pecados e nesses dias todos aqueles que olham para Cristo o que acontece com eles? também a vida perdão pelos pecados de maneira que houve uma grande sacudidura aqui e faltava quanto tempo para entrar em Canaã Celeste e Terrestre? 11 anos 11 meses 11 meses e olha só o capítulo 22 o povo estava muito fiel estava fiel igual a qual igreja? de Esmirna olha os paralelos o povo estava fiel igual a igreja de Esmirna e aí quando houve essa sacudidura todos se tornaram fiéis obedientes de maneira que os exércitos inimigos queriam atacar e não conseguiam por quê? porque o povo era fiel obediente então era necessário fazer o que? levar o povo ao pecado olhem só o capítulo 22 eles partiram e acamparam nas campinas de Moab e aí os moabitas ficaram com medo falaram esse povo vai querer brigar com a gente vai nos destruir e aí Balaão Balaque fez o que? vamos amaldiçoar esse povo vamos amaldiçoar esse povo e ele mandou buscar Balaão Balaão era de onde? olha deixem aberto aí e olhem comigo Deuteronômio vamos ver de onde era Balaão Patriarcas e Profetas página 438 diz que Balaão era antes de se apostatar um piedoso profeta do Deus verdadeiro então ele era um profeta verdadeiro ele era puro mas por causa de ganho ele acabou se apostatando qual é outra pessoa que perdeu o posto profético por causa de ganho? vocês se recordam? um homem que seria um grande profeta mas por causa de ganho não foi elevado ao posto profético Geás o moço respondeu Geás era para ser o sucessor de Eliseu mas ele não foi por causa da avareza do dinheiro ele só pensava no dinheiro na plata e acabou perdendo o posto então Balaão era um profeta de Deus ele se apostatou e de onde ele era? capítulo 23 de Deuteronômio todos estão lá verso 4 diz assim depois vocês podem ler os outros porquanto não saíram porquanto não saíram com pão e água se referindo aos moabitas a receber-vos no caminho quando saís do Egito e porquanto alugaram contra ti a Balaão filho de Beor de Petor da Mesopotâmia para amaldiçoar ele era da Mesopotâmia e uma pergunta qual era a principal cidade da Mesopotâmia? Babilônia então na verdade Balaão era um profeta de onde? de Babilônia ele era um profeta babilônico olhem Atos 7 vamos ver um textinho mais podem fechar aí Atos capítulo 7 verso 2 e ele disse homens, irmãos e pai ouvi o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão estando ele onde? na Mesopotâmia antes de habitar em Arã e disse ele sai da tua terra e dentre os teus a tua parentela e dirige-te para a terra que te mostrei de mostrar então saiu da terra dos caldeus só para mostrar que Balaão era um profeta de Babilônia então na verdade Balaque que era o rei que queria se unir a religião ele buscou qual religião para poder se unir? a religião de Babilônia isso é importante para os adultos também então se nós trazermos isso para os últimos dias qual religião o poder civil vai escolher para se unir? a Babilônia e a Babilônia se revela como a mãe das meretrizes o poder papal ok voltem agora a números 22 então nós já temos várias informações Balaque era um não Balaque era um rei representando o poder civil Balaão era um falso profeta representando o poder religioso que era de de Babilônia a igreja de Deus nesse momento estava como? depois de abraçarem a mensagem de justiça pela fé arrependido uma igreja pura e Satanás tentou destruir essa igreja e não conseguia eu já sei vou chamar Balaão Balaão vai dar um jeito nisso a S BUh A A